Abertura Bom dia pessoal, estamos começando nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam os fluidos ricos em ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sandem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperança. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, Henrique Cristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, Henrique Cristo.tv E a paz se levantou, no intuito de evitar repetitivas e inoportunas indagações, Meu Pai, Senhor e Deus, determinou que após invocá-lo, concedendo a bênção, eu procedo com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno e inefável, Deus impanível, criador do universo, das colinâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual te dores temíveis, tu te descobre, entre o bem, abençoe teus filhos com saúde, justa e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, meu Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientiza-vos, é apenas do princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, dando que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante! Desperta-te! Sou em Cristo o Filho do Homem! Somente o irmão! Herodes, possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto Deus redoava dois mil anos, Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos viram em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24 E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram em misturas de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu vos falo o que escuto do meu Pai, que é em mim. Meus filhos, muitas vezes eu sei que quem está assistindo todos os sábados do programa, em todas as semanas, durante as semanas reprises, pensa, por que eu tenho que sempre dizer de novo, proceder de novo com a dissertação? Eu já escutei isso. Mas, meus filhos, eu estou falando isso aí, eu compreendo, eu também não gosto de nada repetitivo, inclusive na minha próxima prela dissertação, eu falo isso. Mas, aqueles que estão chegando, que nunca me escutaram, que nunca me viram, para evitar que fiquem com essas dúvidas, meu Pai disse, determinou que sinteticamente, eu resumisse a minha realidade, para que, então, pudessem começar a pegar o barco e poder navegar serenamente rumo ao mar do conhecimento. Tenham todos a minha paz. Vamos, então, à primeira pergunta, que é de Lívia, de Sorocaba. Ingrid, se poderíamos falar mais sobre os seus genitores, pais biológicos, e sobre sua linhagem sanguínea, descendência? Poxa, isso aí quer saber bastante agora, eu lembrei que ela fez a pergunta do sábado passado. Bem, em primeiro lugar, teve muita gente, essa pergunta requer um pouco de detalhe, né? Desde que eu comecei minha vida pública, eu comecei a ouvir de novo aquelas vozes de outrora, ah, se fosse Cristo, o que é isso? Por que nasceu no Brasil, primeiro? Segundo, por que nasceu em Santa Catarina? Como diziam, da Galileia nada de bom vem, diziam lá em Jesusalém. Por que da Galileia? Então, quando estava jejuando, depois do jejum, também me disseram lá, eu ouvi vozes, por que Brasil? Por que Brasil? Então, sempre estou explicando, eu não estou, digamos assim, aborrecido, a pergunta da Lissica, respondendo de uma forma completa, para que ela e todos os que me ouvem, fiquem, digamos assim, assimilem, fiquem tranquilos. Bom, então, eu não escolhi nascer, primeiro, não escolhi nascer em Santa Catarina, não escolhi nascer naquela aldeia, que hoje em dia já é uma cidade, até que bonita, chamava Indaiá, que outra hora era distrito de Blumenau. Não escolhi, não escolhi minha família, meu berço, meu lar, como a dois mil anos também, o meu pai, meu senhor, meu Deus, vosso pai, é que escolhe onde, cada um de nós que nasce, tem pessoas que nascem, num palácio, e depois, podem se tornar até mendigos, e tem os que nascem numa favela, ou num berço, humilde, simples, como era assim, e depois descobre, a riqueza, da liberdade consciencial, adquire a consciência universal, e começa uma nova vida. Então, agora, colocando esta pequena introdução, quero dizer, que dia 20, 22 de março de 48, de repente, no final de tarde, a mulher que me gerou, e me colocou no mundo, aquela hora, de noite, lá pelas oito, eu vi o mundo, e cumprindo-se, o que está escrito, nas escrituras, que eu seria rejeitado, por minha geração, porque estava escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 25 a 35, ela foi a primeira, a me rejeitar, ela disse, tira esse bicho feio de perdimento, que eu vim careca, eu vim com a minha cabeça, parecia um ovo, se eu não me dizem depois, e ela não gostou, esperava que eu fosse, cabeluzinho, mas tudo bem, inclusive um dia, ela até chorou, quando falei com ela, que eu disse para ela, que era para se cumprir, o que estava previsto, aí a cunhada dela, que seria minha tia Laura, disse, ah, se um dia, tu tivesse um outro filho, charmoso, como é esse, como é que ela falou, ela falou um termo, que agora não me lembro, bom, em resumo, e aí este casal, ela, Madalena Tais, cujo marido, filha de Tais, me criaram, e a dona Bema, parteira, que foi fazer o trabalho de parto, e tem uma circular na internet, para quem quiser ver, que meu pai mandou que colocasse, há muitos anos atrás, que faz parte, inclusive, da minha história jurídica, quando eles declaram, assinam, que declaram, que ele não sabia, quem eu era, não sabiam, que eu era, o primogênio de Deus, a Unes de Clargo, que a partir, quando entregou-me para eles, não sabia, que eu era, o filho de Deus, e quem quiser, pode achá-la, na internet, então, não tem nada a responder, anos atrás, eu fui, a Indaiar, até fui, fazer a cerimônia, de, depositar o corpo, da Madalena, numa sepultura, que ela, queria que fosse eu, fui lá, quem quiser, pode ver na internet, está ali, na véspera, do passamento dela, ela repudiu, a hóstia, que queriam dar-lhe a ela, acho que não, que não ia, assim como o William também, o William Thais, foi até expulso, lá do São Isabel, porque eu não quis aceitar, a exterima unção, não, o filho de Deus, está na terra de carne e osso, não quero mais isto, então, é muito belo, eu tenho essa, a recordação deles, que tiveram, esse comportamento, digno, tá, eles acompanharam, os anos, que eu sofri, um processo de falsidade, de olor, que se arrastaram, durante 15 anos, na justiça federal, até que finalmente, o Igreja Tribunal de Justiça, no ano 2000, dia 24 de outubro do ano 2000, reconheceu oficialmente, formalmente, que o meu nome é Hino de Cristo, então, eles acompanharam tudo, tiveram, sofreram, esse período difícil, que fazia parte, da reprovação, que está prevista em Lucas, 17, versículo 25, a 35, essa página, os evangélicos, os fariseus, os donos de cabrês, se pudesse arrancar, em uma bíblia, porque nessa página, está explicado, o que está acontecendo, comigo até hoje, então, se pudesse arrancar, essa página, na bíblia, porque ninguém vê, que estava previsto, que eu seria reformado, Jesus, Jesus, quando vieram a minha nuvem, Jesus, entende, Jesus é um nome obsoleto, também, se pudesse tirar, o Apocalipse 3, versículo 12, se arrancaria, que lá está escrito, que eu diria, com um novo nome, e assim por diante, as coisas estão acontecendo, serenamente, tranquilamente, na hora certa, conforme o Senhor, meu Pai, que é o Senhor do destino, predisser, então, voltando a esta, pergunta que me fizeram, que aliás, isso aqui tudo faz parte, da resposta, uma pergunta dessa, não dá para responder, sim, foi, minha mãe é fulano, não, não, minha genitora, que também foi, minha mãe de criação, né, era a Magdalena Tais, e o Virgão Tais, então, tem gente que perguntar para mim, há uns anos atrás, Poxa, mas como assim, ali naquele documento, está lá explicado, a declaração deles, né, mas ela, e onde estão os teus pais verdadeiros? Ora, o meu pai verdadeiro é Deus, minha mãe verdadeira é a Terra, agora, ali está explicado, quem são meus genitores, só que não está explicitado, porque meu pai determinou, que eles fizessem essa declaração, na época, porque havia muita perseguição contra eles, por motivos, de sectarismo religioso, então, por isso que eles fizeram essa declaração, quem quiser, pode reexaminar melhor, na internet, está lá, não tem nada, ninguém, então, será que eu concluí, a pergunta, ou falta mais alguma coisa? Qualquer coisa, pode perguntar, que eu estou aqui, não tenho nenhuma coisa a esconder, meu passado, é um livro aberto, para quem quiser ver, inclusive, tem uma pessoa, uma discípula, licenciada, que está escrevendo, um livro, em requerido, vida propana, é mística, se for a vontade do pai, antes do dia de dia final, ela vai terminar o livro, claro, com a ajuda de outras pessoas, também, tenho toda a minha parte. Alisson Meno Bonsen, de Brasília, como posso refazer minha aliança com o Altíssimo? Refazer minha aliança com o Altíssimo, fácil, muito fácil, primeiro, abdicar de todas as fantasias, de todas as imundícias, seja elas de alfarrabia, seja elas literárias, e voltar para o caminho da simplicidade, que é o último ensaio da sabedoria. larga tudo o que te ensinaram, todas as fantasias de religião, que religião, quando é um embuste, é um equívoco, porque Deus, meu Pai, é onipresente, onisciente, onipotente, logo, ele vivifica cada célula, do teu corpo, cada partícula, do teu sangue, então não precisa de religião. Então, quando tu queres voltar a fazer aliança com ele, a primeira coisa que tens que fazer, é, no teu quarto, fechada a porta, ora a ele, invoca a ele, o novo Pai Nosso, que eu ensinei, que está disponível na net. Aí tu começa, aliás, para ninguém, para aqueles que nunca viram, vou reapresentar o novo Pai Nosso, que a mais poderosa oração que existe, na faz da terra. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, graças te dou pelo manchar que emanaite, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje sempre, Pai, com esta oração poderosa, recluta-me o teu quarto, isolado, sem ninguém para te incomodar, você invoca ele e recomeça a tua vida. E se depois quiseres me fazer uma visita, para tomar uma bênção pessoal, seja bem-vindo, já que moras aqui na Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, Brasília. E, se não, continuo orando no teu quarto, com a porta fechada, e o Pai te abençoa, mas livre de todas as fantasias que te enfiaram durante esses dois mil anos de minha ausência. Tenho toda a minha paz. Tiago Santos, de Santos, São Paulo, e, penso em breve unir-me à minha amada, através do sagrado matrimônio. Por isso, penso que seria muito mais sagrado, se fosse celebrado, pela própria reencarnação de Cristo. Já pensou em ministrar uma cerimônia de casamento? Você, sim, aceitaria meu convite? Olha, meu filho, o convite que me faz sou eu. Vem aqui, eu peço ao Pai a bênção oficial, que é diferente daquela... não precisa nem foguete, nem fogo de arroz, não precisa de tapete vermelho, nada. Vem aqui com o teu companheiro, tua amada, como dizes. eu peço ao Pai, olha que diferente que é da sentença, da macabra sentença que os oficiantes proferem diante dos nubentes, até que a morte, os seus pais falam de morte, não é? Olha como é que meu Pai mandou abençoar os nubentes. Olha bem como é que eu falo para os nubentes. Aí tu vai vir aqui, eu peço ao Pai. Em nome de meu Pai, Senhor e Deus, eu vos abençoo para que unidos no amor e harmonioso complemento recíproco a paz reine e que a paz reine em vós e vós dos descendentes. Para que permaneçais juntos. Para ficar assim. Para ficar assim. Repito, em nome de meu Pai, Senhor e Deus, eu vos abençoo para que unidos no amor e harmonioso complemento recíproco permaneçais juntos para sempre e que a paz reine entre vós e vós dos descendentes. Quer ver uma bênção mais completa do que esta? E daí tu não precisa nem de foguete, nem de tapete e não precisa nem pagar decoração de igreja. Tu vem aqui, agora já desce, já pediu a Pai da bênção até por um neto. Deve ter até por aí, deve ter no neto. O que pediram durante o neto e de outros estados uma bênção e a pessoa lá vai feliz começar uma nova vida. porque o amor, o casamento, o termo casamento é um termo técnico. O que eu dou e o que eu peço eu não faço casamento. O casamento seria a junção entre macho e fêmea, no caso. Eu peço ao Pai a bênção para que unidos no amor permaneçais juntos para sempre e que a paz reine entre vós e vossos descendentes. Então, é por aí, meu filho, se quiseres, vem aqui. Eu já fiz, não é a primeira vez. Deve ter, até uma vez eu fui lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, um casamento, num clube que eles vieram me buscar. Mas se era mais de dez anos atrás, deve ter também na mesma, mas se não está por lá. Um casamento, aí tinha todo um, aquela sermão menor e tal, e eu fui lá na hora, fiz exatamente isso que eu estou falando. agora, dei para os noventas lá. Então, tenho dito, tenho minha paz. Daniel Moder, do Rio de Janeiro. E, qual sua visão sobre os manifestos no Rio e no Brasil? Você acha que vão conseguir sucesso ou isso aqui vai virar uma guerra? Eu sabia que isso ia vir. Eu estava inspirado, né? Eu sabia por que falaram, me mandaram tantas perguntas para mim, sabe o que me fizeram? Meu filho, me perguntaram assim, insistente, onde está o ir Cristo? ou perguntaram do ir, que não fez? Onde está ele que não participa? Então, eu queria que soubesse, primeiro, que eu vejo com bons olhos que os seres humanos estão se despertando, porque este é o ano do despertar, da descoberta, de descobrir. Eles estão descobrindo que podem sim reivindicar os direitos deles. Isso é muito importante. se eles, tudo não depende de mim, depende deles continuar firmes nas suas convicções. Então, a resposta é a pergunta agora, de qualquer maneira, quero dizer que eles estão certos e no Rio de Janeiro, parece que, como sempre, no Rio de Janeiro, que, aliás, eu amo, e onde estive, muitas vezes, falando, pô, em Sinelândia, na Praça do Lire, em Copacabana, em Copacabana, alguns que perguntam, o Rio de Janeiro, eu fui para a rua, muitas vezes, falei nas praças públicas do Brasil inteiro. E também, por último, só para compreender, aproveito em ser da pergunta dele para responder aos outros que me falaram durante a semana, que eu, aqui em Brasília, quando estive a primeira vez aqui, a segunda vez, eu não vi 5 mil pessoas na Praça da Torre da TV, e agora, agora, recentemente, depois elas podem botar um link aí para quem quiser ver, no final do programa. Recentemente, eu participei de uma marcha contra a corrupção, aí, na Avenida dos Ministérios, no centro de Brasília, no 7 de setembro passado, alguém pode depois mostrar para eles? Fui convidado, então, não participei. Agora, não participo, não participei de nada, porque eu não fui convidado, e depois, como eu bem percebi, sabiamente, eles estavam rechazando qualquer bandeira de qualquer, digamos assim, tendência. É um movimento legítimo do povo, é o povo, que está se mexendo, está se acordando, então, eu concordo plenamente que ninguém pode se meter no meio, ninguém pode aparecer lá, a não ser convidado, se fosse convidado, para impor a sua ideologia. É um momento sem bandeira, pelo que eu entendi pela mídia durante todos esses dias. então, não posso participar, mas posso opinar sim, que é muito bom ver o povo do Brasil, o povo brasileiro, se despertando daquela letargia. Eu dei uma entrevista para o G1, falando sobre esse assunto de Copa e tudo, que também está disponível na internet, já que eles não publicaram, mas nós publicamos, o México, o Globo Esporte. Hã? O Globo Esporte. O Globo Esporte, mas é do G1, era do G1, ou não era, foi o nome do G1 que vieram aqui, que disseram, ou não era, sim ou não? O Globo Esporte. O Globo Esporte, ou não é de um. Ah, não é de um. É que para mim é tudo a mesma panela, então tá, que seja, para mim é tudo a coisa, a mesma coisa. E daí eu peguei, dei a entrevista longa, era bom que eles disponibilizassem, viu? Onde eu falo sobre futebol, onde me perguntaram, me indagaram insistentemente sobre a minha opinião sobre futebol, e eu respondi, em que zero, sabia até se eu já fui, já joguei futebol na minha juventude, onde eu fui obrigado a contar que no tempo de criança, quando estava sendo alfabetizado, né, eu tive que participar, só que como eu não queria correr atrás de uma bola, fui goleiro, pronto. Aí ali tá tudo explicado, detalhado, quem quiser pode ver, aí tá no... Está ou não tá disponível aí? Tá. Sim. Então, aí no final do programa, vocês colocam disponível pra quem quiser ver isso aí, a marcha... Eu não tenho o negócio. A marcha... Ah, se botar agora, eles não pararam de me escutar, dá pra ler. A marcha, a corrupção... Tem até um link, podem ver, onde eu fui expulso do congresso em 98, vocês podem assistir a minha expulsão do congresso em 98, quando eu falei contra o voto obrigatório. Podem estar lá disponível pra quem quiser ver. Em 98, fui expulso do congresso, onde eu falei, dei entrevistas pros jornais presenidos, e daí quando eu falei contra o voto obrigatório, que eu disse que numa democracia genuína, o voto não é obrigatório, é facultativo, daí o chefe da segurança, em nome do congresso, pegou e me empurou pra fora, como podem ver, esse momento está lá pra quem quiser ler. Só teve uma televisão que registrou, e ainda bem que daí esse registro da televisão está disponível. LCA do Rio de Janeiro. Olá, Ingrid. Antes do senhor descobrir que era a reencarnação de Jesus Cristo, o senhor chegou a trabalhar como astrólogo, certo? Bem, o senhor ainda acredita em astrologia e em outras formas de previsão do futuro? Sabe, meu filho, não é, foi bem assim, foi assim, mas não foi assim. Porque eu trabalhava, eu, quando Deus me deu a ordem de começar a minha vida pública em 69, eu comecei a falar sobre o cosmos, porque eu era ateu, eu me tornei ateu quando meu pai me mostrou que tudo aquilo ali era falcatru, as religiões, aí eu só acredito no cosmos, passei a falar sobre o cosmos, sobre a perfeição da harmonia cósmica, e também, obviamente, então fui falando, explicando a origem da astrologia, porque astro, é um tema que vai muito longe para falar agora aqui, mas só quero explicar que a astrologia, tem muita gente que hoje diz que ela é pseudociência, então, mas ele é a mãe, é a mãe, foi o primeiro conhecimento que o homem teve quando estava ainda surgindo do caos, saindo da condição de réptil, rastejando, e depois que desobediente ao Criador Supremo foi expulso do Éden, que não era um paraíso e sim no cérebro dele, a paz dele, aí Deus deu e inspirou o homem a interpretar os sinais das estrelas, aí uma coisa comprida, que depois a astronomia que é filha da astronomia, quem quiser pode estudar e ver que é verdade, ela que a astronomia é filha da astronomia, não é o que eu falei? Não. Quem que eu falei? Só me pediu que ela era filha da astronomia. Bom, obrigado pela conversão, para isso vocês estão aí, então a astronomia que é filha da astrologia, é óbvio que ela se revelou, mas é claro que a astronomia é uma ciência exata, a astronomia e a astrologia é um conhecimento metafísico, que se fosse para explicar em poucas palavras agora, o que é a astrologia, e não é uma pseudociência, em si um conhecimento, só que agora tem muitos charlatães que usam a astrologia como um meio de, por exemplo, humoroso, com hora de marcar, as coisas todas, não. Porque os ocidentais, os ocidentais, todos, a maioria dos ocidentais creem que quem nasce entre 21 de março e 20 de abril tem as características do carneiro, etc, etc, e arremessa-se com os objetivos em medir consequências, etc, etc, então, porque isso cosmicamente se convencionou no sentido de energia que quando muitos esperam a coisa acaba sendo assim, então, todos que pensam como a maioria pensa, e daí, então, quem nasce daquele período tem aquelas características, quem nasce no signo de touro e gênio, e aí, por diante, não dá para explicar agora, mas só quero explicar, aí entra, aqui eu estou falando do ocidente, e no oriente, na Ásia, porque lá muda tudo, lá o rato, a vaga, tem outros símbolos, porque lá se convencionou em épocas remotas a crer que quem nasce naquele período X para se comportar se ia como um rato, como uma obra, etc, então, quer dizer, daí, por que uma maioria? Assim como a maioria, quando muitos querem e poucos não conseguem e quando muitos não querem e quando muitos querem, quando muitos não querem, poucos não conseguem. Então, a maioria acreditou desde o nascimento, ah, você nasceu no signo de carneiro, então, você vai ser isso e aquilo, e daí, criou uma espécie de massificação cosmológica que as pessoas que nascem naquele período acabam descobrindo que elas têm sim, porque elas mesmas, elas mesmas se auto sujeitam a esses parâmetros metafísicos que tem a ver com a metafísica e daí acaba coincidindo, eu conheci intelectuais, médicos, engenheiros, cada um deles que tinha, eu lembro de um governador de Goiás que uma vez me encontrou lá no Rio de Janeiro e disse assim, eu sou do signo de peixe, o nome dele era Irapuã Costa, foi governador naquela época do governo de Itadura, entende, daí as pessoas acreditam o horóscopo do dia a dia nos jornais, entende, eu já vi pessoas dizer, olha só, meu signo disse que eu vou fazer isso e aquilo, mas quem escreveu aquele horóscopo, ele foi um jornalista de castigo, ele que estava lá de castigo, botaram ele a escrever, mas só porque um individual acreditou, daí pronto, agora estão fazendo uns cálculos, aí estão, eu quero deixar claro que a ciência exata, astronomia, filha da astrologia, porque depois, no decorrer dos séculos, vinha lá, Tishová, Brahe, Kepler, e etc, mas não é o nome de todos os integrantes dessa estrutura? Diz que o Kepler, o Kepler foi o último astrólogo, que também foi astrônomo, então quer dizer, eles descobriram que é mais exato estudar astronomia, e da astrologia, ficou para trás, foi muito perseguida pelas religiões, e não vou entrar nesse detalhe, então quero deixar claro que eu não creio em nada, só creio em Deus, que é meu pai, mas eu sei dessas coisas, eu compreendo essas coisas, entende? Eu compreendo do comportamento psíquico que tem em cada pessoa que nasceu em determinada data, a influência que ela sofre, e não adianta fugir não, não adianta você dizer, não, eu não creio, mas daí alguém vai identificar certas características em ti, que elas existem por força de uma pressão. Alguns chamam isso de egregora, quando muitas pessoas pensam na mesma coisa e por sobre determinado assunto, como é, egregora? Egregora. É, quando muitas pessoas, isso mesmo, ela está me ajudando aqui, daí uma... Eu sou uma coisa do inconsciente coletivo. Isso, do inconsciente coletivo, só que eu não sei, não falo dessa forma que ela falou, mas está ótimo. Então, o inconsciente coletivo cria, é isso que eu falei, só que ela sabe explicar na linguagem... É a linguagem da psicanálise. Isso, na linguagem da psicanálise, muito bem. que eu já sou mais diretão, sou, né, sou bronco, né? Então, não sei, mas era, mas, né? Então, a Dica está explicando, então, como é? A egregora. É, a egregora, é quase egregora, hein? A egregora, que é o nome que se dá em psicanálise, que se forma as energias que todos pensam, a maioria pensa uma coisa. O que eu chamo de fenômeno da massificação? Acontece esse fenômeno nas igrejas, uma pessoa fala na igreja, nunca pensou naquela religião, chega lá e sim, sofre a influência no meio de muitos pensando em gol, e acaba sendo convertido, exceto aqueles de personagens fortes, de caráter firme, eles podem entrar e sair de um local desse e ninguém os converte. Bom, por hoje já deve ter ofendido muita gente, tá bom, vamos adiante, porque a verdade é o feio. Vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta é de Cícera Flores de Berne, Suíça. Eu sempre acompanho o seu programa e gosto muito de te ouvir. Eu gostaria de saber do senhor se o anticristo que o povo fala tanto são estes líderes religiosos mercenários que intitulam suas empresas multinacionais como igrejas. Aqui está cheio e o maior tráfico hoje não são de mulheres, e sim de pastores, que vêm com promessas falsas e quando chegam com tudo pago pelas igrejas tem que correr atrás de clientes e se não cumprem a meta e imposta ficam supostamente escravizados enganando o povo. Um abraço a todos. Pois é, filha que mora na Berna, na Suíça. Então, o seguinte, que esses que ela falou, eu vou expor o que é anticristo na minha visão. e daí respondeu a ela e a todos que estiverem me ouvindo. Na minha visão, o anticristo se assemelha a um polvo que tem múltiplicos tentáculos, mais do que os polvos convencionais. Muitos, muitos tentáculos. E cada tentáculo desse tem várias partículas divisórias. E cada um desses que ela citou é uma dessas partículas do polvo que é o anticristo que é um todo. Em toda dimensão terrestre, todos os seres que são contra o Filho do Homem que vos fala são partículas dos membros, dos multimembros desse polvo que está por enquanto estabelecido, assim, estacionado na Terra. todos aqueles que falam contra mim, que blasfemam, que usam o meu nome antigo obsoleto Jesus para ganhar lucro, estão dormindo, fazem dois mil anos que eu disse que vinha com nome nome, estão aí agarrados, Jesus, aleluia, aleluia, santo Jesus o tempo dele e tal, e quem é incálpulo vai atrás deles. Então eu, enquanto que meu pai mandou que eu viesse com um nome novo como está escrito bem no finzinho de Apocalipse 3, versículo 12, para quem quiser ver. Então eu quero dizer, é isso que eles são. Para mim, na minha visão, inclusive eles, como eu sou amante da ecologia, da natureza, não sou contra a existência do polvo. Meu pai explicou por que tinha que existir esse polvo que eu acabei de dizer que é o anticristo, porque se não tivesse o anticristo, eu teria um trabalho, ele veio me prestar um serviço relevante ao anticristo, aos anticristos. Eu teria uma grande dificuldade de identificar quem são os meus e quem são os que escolheram viver nas trevas. E o anticristo me fez esse favor, que ele treinou, preparou a cabeça de seus escravos para blasfemarem a minha passagem. E se não tivesse o anticristo, como ia se cumprir o que eu falei em dois mil anos, que muitos serão chamados de poucos os escolhidos. Porque os que estão poucos os escolhidos, que são os meus filhos. E os que estão com o louco com pele de ovelha, que também citei em Mateus 24, versículo 5 e 24, que viria em meu nome, são os evangelhos contemporâneos, os fariseus contemporâneos. E eu sou o Cristo. Então, eu queria deixar isso bem claro, que o anticristo torne qualquer ser vivente. Até quando eu passo na lei, um cachorro late, é um anticristo, ele late contra mim. Foda. Entenderam, meu filho? É, porque se não vem, chega perto de mim e tal. Mas o latim é porque ele é contra mim, é um anticristo. Deu para entender? Isso é simplificando a pergunta e a resposta. Edu 12, de Salvador. Ingrid, diversas passagens da Bíblia que falam sobre o juízo final, fala de uma forma que fica difícil compatibilizar com a ideia de reencarnação. Como conciliar a ideia de um juízo final, julgamento de todas as pessoas num dia específico com a ideia de reencarnação? Bem, aí é que está. A reencarnação é a chave de tudo. O que é que é reencarnação? Tem muita gente que pensa que é um termo exclusivo dos espíritas. Não. Espírito é qualquer ser humano que tem consciência que tem espírito. Esse espírito não aceita com um determinado número de pessoas que ficam lá invocando os chamados mortos. Não. Espírito é qualquer pessoa espiritualista, espírito que tem consciência de que somos vivificados por um espírito que reside no nosso sangue. Então, muito bem. Então, reencarnação é retornar à carne. Note bem. Não confundir com ressurreição, com ressuscitação que antigamente confundiam tudo. Reencarnação é retornar à carne, é renascer. Eu disse para o Nicodemos que ele precisava renascer. Como eu, já velho, por acaso, vou retornar ao ventre da minha mãe? Ele disse assim, se quem não renascer do espírito e da água não pode ver o reenoso. Porque todos renascem do espírito que é quem comanda o corpo e da água porque fica nove meses dentro de uma bolsa de água, dentro do ventre da mãe, da genitão. Então, nasce do espírito que é quem acopla no corpo quando sai, no corpinho quando sai do corpo da gestão. e veio da água, então nasceu da água. Olha como eu explico bem o que eu falei há dois mil anos. Então, daí, reencarnação não tem nada de complicado de entender o fim do mundo, o fim dos tempos, o fim do mundo, porque claro que os que estiverem aqui por ocasião da eclosão nuclear estão aqui porque reencarnaram. Ninguém pode estar aqui sem reencarnar. Reencarnaram. Exceto se a primeira vez que veio, então encarnou. Mas reencarnação é todos os espíritos que chegam a fazer perguntas como essa porque ele está a reencarnar. Se ele fosse um reptil rastejante não fazia essa pergunta. ele faz a pergunta porque ele tem inquietudes, está em busca do saber. Daí, então, ele faz essa pergunta sinal que ele é um ser reencarnado. O que é isso? Que os reptil rastejantes que ainda não evoluíram à condição de bípede, de humano, eles não fazem esse tipo de pergunta. É verdade. Já viu alguma vez um lagarto, um corcodilo fazer uma pergunta? Nunca. Já fui no doloj, vi lá, e não fazem pergunta. Então, quer dizer que esse cidadão aí que fez a pergunta é um ser reencarnado. E eu digo, Deus que se julgava sábio, e vocês sabem por que eu disse que ele tinha que reencarnar? Porque quando eu estava falando sobre o reino de Deus, ele disse que não podia compreender essas coisas. Quem não reencarnar, ou seja, essa palavra não existia, né? Quem não renascer da água e do espírito não pode conhecer o reino de Deus. porque ele era um indivíduo porque ele era um indivíduo que havia engolido muitos alfarrados. Ele tinha estudado, lido muito, ele era uma espécie de erudito. E daí, na cabeça dele, já não tinha espaço para a sabedoria. Por isso que eu disse, quando ele falou, quando eu falei para ele sobre o reino de Deus, ele disse que não podia, que não compreendia, ele disse assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque ele não tinha mais espaço dentro do cérebro dele, que estava entupido de abobrinhas, de informações equivocadas, não tinha espaço para ele entender o que era renascer. Por isso que ele disse, imagine, eu vou voltar, eu velho, já vou entrar de volta no ventre da minha mãe. Podem ver na Bíblia, está lá escrito, esse momento. Então, é isso para quem não entendia até agora, por que eu falei que tinha que nascer da água, então saibam que ia nascer de uma bolsa de água vetora, a mulher tem quando está com o nascituro lá dentro. E do Espírito, porque o Espírito é que acopla no corpo, no momento em que o nascituro aspira o primeiro alto de água vivificada. Então, todos nós somos movimentos, nós somos todos veículos. Você que está falando comigo, que está me ouvindo, você é um veículo. Você tem um condutor dentro de ti, que ele ocupa teu sangue e vivifica teu sangue e a célula do teu corpo, que na verdade, ao mesmo tempo, ele está indissociado do Criador Supremo que é o Ano e Presente. Porque o teu Espírito depende do Pai, entende? Então ele está vivificando teu corpo, né? E, então tu renascesse, teu Espírito foi ali. Quando teu Espírito sair do teu corpo, o sangue vai coagular, porque quem dá vida para o sangue é o Espírito. aí ele coagula e aqui na Terra se chama morte. Assim como se abandona, já viram o ferro velho? Pela televisão pode procurar na internet, você vai encontrar ferro velho, não tem vários automóveis, abandonado. Caindo espelho, até na polícia, tem muitos que estão abandonando. Que o Espírito, o dono do carro, no carro do veículo, abandonou, porque ele estava muito velho e foi embora. Assim é o corpo da gente. Quando a gente desencarna, quer dizer, o condutor do corpo, que é o Espírito, sai, o sangue coagula. Se tu sai só durante uma noite, enquanto que está teu corpo dormindo, ele não coagula, porque fica conectado com um fio invisível. Agora, quando tu fica longa, um longo tempo longe do teu corpo, ele, o sangue coagula, Deus, acabou. E chama-se morto aqui. Por isso que eu disse dois milagros. Quem crê em mim não morrerá jamais. Ainda que estiver morto, viverá. Por quê? Também está escrito na Bíblia. Porque quem crê em mim eu ensino a lei da reencarnação, ensino a lei divina, genuína, e explico que não vai morrer, ele apenas vai desencarna, e depois vai pegar um outro corpo, assim como tu compra um outro carro numa agência depois que o teu já não presta mais, motor fundeu, sei lá, caixa de câmbio não funciona mais, tu pega o abandono no ferro velho e vai lá e compra um novo. Assim também, o espírito pega o outro corpo. Só que aqui na Terra pode levar décadas até o teu espírito conseguir outro corpo. Mas no plano superior o tempo não conta. Tu pega lá um dia, na mesma hora, o outro corpo. Porque no plano superior, da eternidade, como a eternidade é a eternidade, o tempo não conta. Só aqui que conta. Entendeu? Então analisem bem, pensem bem, vejam se tem ou não tem sentido isso. Certo, depois do dia do juiz final a vida continua. Claro, isso é que tem gente que está equivocada, a vida continua sempre. e mesmo quando se cumpre que os astrônomos andam dizendo que um dia o Sol vai aquecer toda a Terra, aí eles ficam todos rios, aí então vai morrer todo mundo, ninguém vai morrer. Apenas ninguém mais vai andar de corvo aqui na Terra. Mas os espíritos não vão morrer. Aí é que dá. Apenas ninguém vai morrer enquanto a Terra existe. Entenderam, meus filhos? Eu sei. Por isso que eu digo, tem muita gente que não entende o que eu falo. Mas olha, agora dá para ver que ele é louco. Imagina dizer que eu sou um carro, sou um veículo. Imagina só, dizendo que tem um motorista dentro de mim. E pronto, pensa aí o Néstor, pensa que eu sou louco. E daí, da minha forma de ser, sou louco sim de amor pela humanidade. Se não fosse por amor, muito amor, eu não ficava falando dessas coisas que eu sei que geram polêmica, que geram antagonismo, que geram calúnias, que geram um monte de coisas negativas, mas que os filhos de Deus assimiram e começam uma nova vida. Tenho toda a minha parte. Oscar do Rio de Janeiro, Buenos Dias. Mestre, nos últimos dois mil anos em que você esteve junto ao Pai, aprendeu muitas coisas novas? Aí aqui também quero explicar para ele que eu estive junto ao Pai e estou junto ao Pai. Estive, estou. Só a diferença entre eu e os Teráquios, os meus filhos Teráquios, é que eu tenho consciência da onipresença dele. Então eu continuo junto com ele, que ele é onipresenta. Como todos vocês estais, mesmo que inconsciente, porque ele é onipresenta. Ele, como disse anteriormente, que vivifica cada sendo de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Por isso, não necessitais religião. Que religião, na tradução do latim, quer dizer, religai, religar, religar, para religar alguém com Deus, é sinal que se alguém conseguiu fugir de Deus. Não pode fugir dele, nem com que cometes um delito. Então nós não precisamos religar com ele. Não precisa de religião. Precisa reconhecer a lei divina e harmoniosamente, em sintonia com a lei divina, estabelecer a simbiose com o Pai e serás então feliz. É isso. Lucas Coimbra, de Itajubá, Minas Gerais. Bom dia, Ingrid. Poderia responder-me o que o senhor quis dizer quando disse a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja? Bem, o que eu queria dizer é que o Pedro era uma rocha de saber, de segurança, não, de segurança, de saber não, de segurança de que ele ia guardar sim os meus ensinamentos. como ele guardou até o fim do seu dia, contudo que ele me negou na hora da crucificação, mas ele guardou meus ensinamentos até o fim. Até ser crucificado, segundo consta, que ele diz que não é digno de ser crucificado. Normalmente foi ligar mais prazo. Segundo consta, eu não presenciei esse ato, esse fato. Então eu queria dizer o seguinte, que quando eu disse espeto, é espeto sobre esta pedra edificarei a minha igreja? igreja, o que que é? Igreja é um ajuntamento de pessoas, é assembleia, sinônimo de assembleia, assembleia, muitas pessoas que comungam o que eu ensino. Tanto é que tem outras passagens que eu disse assim, apacente minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, te amo, senhor. Pedro, tu me amas? Pedro, te amo, senhor. Pedro, tu me amas? te amo. Olha o que eu vou cobrar. Eu estava testando ele. Só que ele está na Bíblia, isso aí. Então, quer dizer, depois apacente minhas ovelhas. O que quer dizer apacentar minhas ovelhas? Como é que se apacenta um filho meu, que eu qualifiquei como ovelha, ensinando a verdade? O que faz uma pessoa ser desgraçada, infeliz? O que é desgraçado? Alguém que não tem graça, é desgraçado. Desgraçado, não é uma palavra. Então, o que fazer para uma pessoa que está desgraçada, que está infeliz, para ela voltar a sorrir tudo? Mostrar a verdade. Claro que às vezes ela pode não gostar, no início. Mas depois ela acaba sendo apacentada pela consciência da verdade. Porque eu disse a Deus, milagre, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Mostrar a verdade significa dar a chave da liberdade para aquele que sabe ouvir. E nem todos sabem pois dar a chave. Eu mostro a verdade, ou seja, eu dou a chave, mando dar a chave, mas depois a pessoa fica lá, não consegue abrir a porta da liberdade, a porta da sabedoria, a porta da felicidade. Por quê? Porque ela fica trêmula, não consegue enfiar a chave, ou seja, ela ainda está vítima de um monte de coisas que enfiaram na cabeça dela no neurosistema, inclusive conteúdo intestinal. E daí ela não consegue assimilar o que eu estou ensinando, o que eu ensinei, e que ainda vou ensinar antes de partir para o meu pai de volta. Isso é uma coisa longa, ainda. Outra hora, voltamos a falar sobre isso. Márcio Stock, de Guaratiguetá. Um bom dia. Inri, se for possível, esclareça uma dúvida. Deus é um inciente e sabe todas as coisas. Então, por que mandar profetas nos tempos bíblicos sabendo que não seriam ouvidos e depois seriam mortos? Exatamente, eles sabem todas as coisas, mas eles não são profetas, porque eles sabem que os outros não sabem todas as coisas. Então, manda o profeta passar a lei, ensinar a lei para aqueles que não sabem ainda, estão recém saindo da condição de réptil rastejante. Ele manda os profetas transferir, transmitir as mensagens dele, os conhecimentos que o profeta para se tornar um profeta tem passado por muitos sofrimentos de dificuldade para evoluir. Então, ele passou por muitos degraus. Existe, inclusive, uma turma de sabichões que se acham sábios, né, que eu sei tudo já. Eu sou graduado, eu sou mestre, eu sou última hierarquia dos médiuns, né, e que diz que um espírito evoluído não volta na Terra. Então, qual seria serventia da evolução? Por que que alguém podia, qual seria o benefício para a humanidade que alguém evoluísse? Então, o profeta é um espírito que já evoluiu, que sofreu, passou por todos os territórios da carne, e daí, quando ele volta, volta para ajudar, para mostrar o caminho. Por isso que eu falei, eu sou o caminho. Ninguém vê o meu pai senão por mim. Não que eu tenha uma legião de soldados impedindo, cometradores, sim, porque para chegar ao meu pai tem que vir aprender como virar meu pai significa ter consciência da onipresença dele. Pega uma pessoa, um fanático, uma pessoa que acredita, que precisa de religião, por exemplo, precisa religar, vai lá, dizer para essa pessoa pecador que lá dentro dele está Deus. Vai lá dizer para ver como ele vai ficar bravo. É! O que é isso? Deus, eu sou um impuro, eu sou isso? Não, Deus está assim, ele vive, fica certo, no meu corpo. Então, minha missão, a minha e dos meus antecessores, séculos e séculos anteriores, era, e mesmo minha vinda anteriormente quando tinha reencanado, era ensinar o caminho. O caminho não é uma estrada de pedregulho, nem de asfalto, nem de paralelo e pípedo. O caminho é para o interior de ti. Eu tenho que te ensinar como tu és interiormente. Minha missão é te mostrar que se tu quiseres, tu podes vislumbrar sim Deus em teu interior. Por isso que eu disse que eu sou o caminho. Ninguém vê o meu pai se não por mim, porque se não, eu sou o primordial de Deus. a primeira ameba que saiu da água, o primeiro réptil que rastejou e o primeiro macaco que veio sem rabo. Então, eu que sei como voltar, vai, eu tenho essa consciência que ele me deu. Claro, louvado seja Deus se mais alguns já têm essa consciência. Fico felicíssimo se tivesse mais alguns para me ajudar, inclusive, mostrar a realidade divina para os habitantes da terra. seria muito bom mas que não viessem cobrar nada. Que só o fato da pessoa cobrar para falar de Deus já é um charroco. Só para cobrar qualquer sacramente já é um charroco. Porque eu disse daí de graça o que de graça recebesse. Mateus 10, versículo 8. Então, qualquer um que cobra alguma coisa para ensinar a lei de Deus já está violando na terra o artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Que ninguém respeita mesmo. Mas é. Porque lá está escrito induzir a erro a outro. A oferir lucros através de induzir alguém ao erro. Então, alguém dizer cobrar um sacramento depois que eu disse daí de graça o que de graça recebesse. Mateus 10, versículo 8. Está praticando este Leonardo sim, violando o artigo 171 do Código Penal Brasileiro que é lógico que ninguém liga. João Canário de Lisboa. Inri, bom dia. O que é um anjo e qual a sua origem? que é o que? Um anjo. Bem, meus filhos, olha, se analisar bem a coisa, o contexto cósmico universal, analisar bem com a ajuda do pai, entende? Então, o anjo é uma uma entidade, uma uma figura, uma imagem, hora mitológica, hora abstrata, porque, ao mesmo tempo, pode ser, tu que estás me ouvindo, pode te tornar por um momento um anjo. Se tu praticas uma boa obra, teu espírito, naquele momento, é angelical. Na hora que tu faz uma boa obra, tu faz uma ajuda alguém que está precisando da tua ajuda, tu estás possuído por um anjo, entende? É e não é, é e podia ser, mas não é, e se analisar, é uma entidade energética. É isso. Agora, aí vem toda uma coisa que inventaram, vem anjos que traíram Deus, que desobedeceram, quis que aquele outro, é todo um folclore, uma verdadeira pananfeia de intencionismo para poder ir alienando as pessoas. sede simples como pássaros, invocai o Senhor vosso Deus no quarto da porta fechada como eu já ensinei do Inlano, reitero agora de novo, dois mil anos falei, está em Mateus 6, versículo 6. Pronto, não precisa se preocupar, aí ele mesmo te dá, então agora para ainda completar a resposta desse, que é mesmo, como é o nome dele? João Canário. João Canário? Então para completar a resposta dele, vou te dar um exemplo daí, porque um anjo seria um espírito iluminável, um espírito de luz, mas não é o termo anjo que é questionável. Então tu estás, como já aconteceu inclusive comigo, já aconteceu em outros lugares, tu estás num lugar, numa cidade, num país que ninguém te conhece, tu estás numa situação trágica, digamos que tu fosse vítima de um acidente, uma calúnia, e te detiveram, e tu és, não sei, daí vem um anjo pela boca da autoridade e diz, ele, põe ele para fora, põe ele para fora. Depois, aquela autoridade nem lembra mais se alguém questionar ela por que ela fez isto, ela nem lembra mais por que fez, nem por que fez, então ela foi possuída por uma energia sublime, elevada, mas que eu não queria que fosse chamada de anjo desse jeito comercial que falam. Deu para entender bem isso? Deu para entender bem? O que eu não vejo com bons olhos é esses anjos todos que criaram para fins de negócio, para fins comerciais. Então, um anjo veio no céu, encontrou, sim, você pode, numa hora de desespero, se você invoca o pai, ele pode mandar um espírito de luz que na terra se convencionou chamar anjo, entendeu? Depende da língua, inclusive, etnologicamente falando, às vezes, em outro idioma tem outro nome. Então, eu repudio o comércio que se faz em nome desses, sabe como é? Porque eu disse que a hora é abstrata, a hora pode ser mitológica e a hora é real, entende? Depende do ângulo que se olha. Eu não fiz entender? Espero, que dêem toda a minha paz. Maria Helena de Brasília, Inri, você acha que todas essas manifestações que estão acontecendo no Brasil contra o mau uso do dinheiro público vão trazer um retorno positivo para o povo brasileiro? Sim, um retorno positivo porque o povo começa a se acordar. Agora, eles que estão na rua, eu sugeriria a eles, se eu pudesse falar diretamente para todos eles, que eles podiam colocar na pauta de reivindicação. aí sim, eles conseguiriam o resultado. Na pauta de reivindicação, o voto facultativo. Aí sim, daí eles conseguiriam resultar, mas ninguém reclamou isso. Inclusive, eu falei, e pode ver que está, foi expulso do Congresso porque eu disse em 98, quem quiser pode ver, tem até um vídeo aí da época, está aí, pode ver no final. o voto facultativo, daí os políticos se sentiam mais obrigados, mais estimulados a servir o povo em vez de se servir do povo. Porque daí o político sabia que se eles não fizessem os exercícios bem feitos, ninguém ia lá sair de casa, no sol quente, às vezes pegar um muro para ir votar para ele. Entende? Então, eles passariam a fazer serviço para o povo, servir o povo em vez de se servir do povo. Então, todo o segredo da democracia genuína está no voto facultativo, que daí se deixava enganar quem quisesse. Mas daí, para mim, não era obrigado de cabresto votar. A pessoa saia de casa, eu vou votar no fulano. E se não tivesse nenhum candidato, não votava. Não saia de casa. Nos países mais politizados, digamos assim, o voto é facultativo. que é a verdadeira, genuína democracia. Imagina, se a democracia quer dizer o povo no poder, se o povo está no poder, quem tem poder sobre o povo para obrigar ele a eleger um representado? Se a democracia quer dizer o povo no poder, ele tem o direito de escolher quem ele quer ser, quem é o seu eleito, seu representado. Aí, se ele não encontra ninguém que tem as fichas e tal, enfim, não vai, não consegue gostar, vai se existe horário político, né? Então, não vai. Não vai sair de casa como se o gado for, entupindo anos de gente para votar. Se ele não encontrou, não gostou, olhou lá, não gostou, o focinho de ninguém, não vai. entende? Essa é a genuína democracia. Então, o que está faltando é isto. Se o povo colocasse na pauta essa exigência e batesse nessa tecla, era o começo da moralização do serviço público. Era o começo. Porque daí o candidato tinha que chegar assim na hora de falar, não entende? Ele dizia, olha, eu sou isso, eu já não podia ser candidato porque eu não tenho título acadêmico. Então, graças a Deus estou fora. Nunca ninguém vai poder dizer que eu sou candidato a nada porque eu vim com o mandato do pai. Meus conhecimentos o meu pai me deu por um outro canal. Então, eu estou falando dos candidatos na época da eleição. Eles teriam que se expor perante a mídia não pendurado no paletó de um que já foi eleito. Não encabristando só porque fulano é amigo dos donos dos cabrestos. Não. ele tinha que ir lá e dizer eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, eu estou querendo corrigir isso, mais isso, mais aquilo. Aí, aquelas pessoas que sentissem confiança nele iriam votar nele. Não é óbvio isso. Agora, se ele não convencesse ninguém, ninguém era obrigado a sair de casa para votar. O que é absurdo, que é uma coisa assim, abominável, é o indivíduo ter que sair de sua casa dizendo que isso é democracia. Sabe, vou a casa, vai lá, eu fui expulso do congresso em 98 porque eu falei isso lá, vocês podem ver quem quiser pode ver aí. Está gravado, eu falei para todos os jornalistas que estavam lá, mas só na televisão que mostrou, mostrou a minha expulsão, é claro, e mostrou um pouquinho do que eu falei. Então, que dá para ver que eu falei sobre o voto facultativo. Então, daí meus filhos, pensem bem, tu tem que sair da tua casa, eu detesto falar de política, mas eu não estou falando de política, estou falando de liberdade consciencial. Você tem que sair da sua casa, do conchego, do teu lar, para ir lá na urna como um palhaço e botar em branco, não, porque tu vai lá e botar em branco, já que tu não tem ninguém. Ou vai botar em alguém que te deu um caderno, te deu um chocolate? Tu estás te vendendo? Não. Então, quando o voto é facultativo, o indivíduo sai de casa todo contente, com a esposa, os filhos, vão votar, todos compreenderem que aquilo, que aquele homem que prometeu que ia construir isso, uma estrada, ou sei lá o que, que ia melhorar a saúde pública, que ia melhorar aí tudo bom. Aí ele sabe também o prometedor, que se ele não fizer o que ele prometeu, depois não tem reeleição. Entendeu? É. Então pense bem, eu não tenho nada a ver com isso, quer dizer, tem tudo, porque eu estou aqui, essa terra que Deus me deu como pátria, mas eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com política. Nunca. Deus é testemunha e todos vós poderes me ouvir e ver. Se um dia eu fosse candidato a qualquer coisa, mas a qualquer coisa, aí sim podiam dizer o que quisessem de mim, e me impedirem. Porque eu nunca vou ser candidato. Eu fui candidato várias vezes. Nunca vou ser candidato. Se eu puder me candidato a alguma coisa, algum cargo federal aí, aí eles vão votar em mim por protesto até. Entende? Mas eu não, assim como vou estar na Teririca. Mas eu nunca, jamais vou ser candidato a qualquer coisa. Porque eu tenho a minha missão, eu sou o direito com quem ensinei, que ninguém serve a dois senhores, eu vim com o mandato do meu pai. Até o fim dos meus dias estarei cumprindo a missão que meu pai me confiou. Por isso que eu não me envolvi, eu dou consulta para a polícia, vem me consultar, eu dou orientação, você vem me procurar. Mas só porque eu nunca vou ser candidato a nada. Quero deixar isso bem claro até para aqueles que disseram essa semana. Por que que o índio, essa é a hora do índio, você quer andar tarde, não sei o que mais. Não, nunca vou ser candidato a nada, porque eu tenho consciência e sou coerente que eu disse, ninguém serve a dois senhores, eu só posso servir com o meu pai. Vim com o mandato dele. Essa é a realidade. Tenho toda a minha paz. Mais uma? Faz uma, mais uma. Remílio de São Paulo. Javi, poderia esclarecer se Pitágoras foi um ser predestinado enviado pelo Altíssimo com o propósito de auxiliar na evolução do homem e que muitos esotéricos afirmam ter sido um profeta? Não, a verdade, independe do termo, da interpretação etimológica da palavra profeta. Pitágoras foi sim um inspirado, foi um indivíduo, um cidadão que veio ao mundo com uma missão, e tanto é que ele conseguiu escrever o nome dele na história. Ele foi um eminente metafísico, na minha opinião. Agora, o termo profeta depende. Por exemplo, eu não sou profeta. E tem gente que diga isso. Eu sou o enviado do pai. Eu não posso perguntar sobre astrologia e tudo, eu passei a falar sobre cosmologia e astrologia, porque Deus me deu o dom da evidência, eu tinha que ver as coisas explicadas. então veio a calhar que eu fui descobrir lentamente o que significava isso. Mas eu fui sincero dizer ainda pouco que não é, que esse horóscopo diário aí é de acordo com o imaginário popular. Eu deixei isso bem claro. Inclusive, eu estou com 44 anos de vida pública, e quando eu estava nas redações, tem amigos, jornalistas no Brasil, todos, até fora do Brasil, que eles me diziam rindo, que jornalistas de casa tinham que ficar fazendo o horóscopo. Era uma máxima nos anos 80, nos anos 70, o que eles diziam nas redações. Esses jornalistas já estão até aposentados, ou nem estão mais aqui. Mas eles diziam, tinha um amigo lá em Rio de Janeiro, o José Cabral Falcão, que era da Folha de São Paulo, nos anos 70, ele dizia, ele era representante da Folha de São Paulo em Rio de Janeiro, um dia me levou numa madrugada, me convidou para ir lá, ver a redação, ficava umas horas lá com ele, e ele dizia, a astrologia, o horóscopo é feito por jornalistas de plantar, de castigo, que fica, então, encargado de fazer isso. É uma brincadeira que eles faziam entre eles, mas estou explicando, que, por que o indivíduo vai ler, eu quero ver meu horóscopo, hoje. Daí vê, ah, isso, bom, um excelente dia para isso aqui, daí já acredita e acaba a mente dele conduzindo a fazer boas coisas. E se diz, cuidado, hoje é um dia perigoso para viajar. Às vezes, ele viaja, não acontece nada, mas às vezes, ele pode viajar e por que ele acreditou e não aconteceu alguma coisa, no mínimo, furar um pneu. Pronto, tenho vivo. Mas, a pergunta dele quanto é? De pintar luz. De pintar luz. Pois é, então está explicado. O tempo passou, quero dizer a todos que me ouvem que eu estou aqui e não quero ficar aqui nem um segundo, se não sou para cumprir a vontade do meu Pai. E que, na luz do meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala. Quero dizer a todos os filhos que estão chegando e os bem-méritos que peço agora ao Pai a bênção, aqueles que ainda não sabem, na hora da bênção e querem participar, colocam suas mãos assim. Não assim, assim. Outro dia explica o porquê. Ó Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe-te os filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória para o teu sempre. ao Pai, que a paz seja com todos os meus filhos. Até sábado e até sempre. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.